Última questão da semana 10. Na sala de laboratório de biologia, os alunos do oitavo ano observaram que uma cultura de bactérias se reproduzia de acordo com essa fórmula aqui, ó. As bactérias para se reproduzir, obedecia essa fórmula. Em que N é o número de bactérias, aqui ó, N é o número de bactérias e T é o tempo. Esse T aqui é o tempo. É em horas, decorrido desde o início do experimento. Qual é o valor aproximado do número de bactérias ao final de 64 horas? Gente, de acordo com essa fórmula aqui, ó, a gente tem uma quantidade de bactérias que se reproduzem, tá? Aí aqui quer saber, assim, ó, quantas bactérias eu terei se elas se reproduzirem durante 64 horas, com o tempo de 64 horas. Então, eu vou primeiro colocar a fórmula aqui, vou repetir essa fórmula aqui. Embaixo, pra ficar mais fácil pra Tisabel. E vou fazer o seguinte, no lugar do tempo, eu vou colocar essas 64 horas e ver quantas bactérias eu vou reproduzir com esse tempo. Então, N igual a 100 vezes, no lugar do T a gente coloca 64 elevado a 1 terço, certinho? Viu só o que a Tisabel fez? Só substituir aqui, né? Então, N igual a 100 vezes 64 elevado a 1 terço é um número inteiro a expoente fracionário. Olha, gente, só pra relembrar, vocês já estudaram, né? Isso aqui, 64 elevado a 1 terço é a mesma coisa que a raiz cúbica de 64. Como assim, Tisabel? Esse 1 terço, você vai escrever ele em forma de raiz sobre o radicando 64, tá? Aí, vocês colocam uma raiz sobre 64, esse 3 aqui é o índice da raiz e esse 1 é como se fosse 64 elevado a 1, tá? Então, 1 terço é isso aqui. Então, tanto faz eu escrever 64 como expoente fracionário, como eu escrever assim. Então, aqui eu vou colocar, ó, 64 raiz cúbica, tá? No lugar desse aqui, simples, né? Agora, N igual, eu vou calcular a raiz cúbica de 64. Eu abaixo o 100, fica a raiz cúbica de 64. Qual o número que multiplica 3 vezes dá 64? Ah, Tisabel, é o 4 vezes 4 vezes 4, quer ver? 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, se o 4 multiplicado 3 vezes dá 64, a resposta dessa raiz aqui é 4, tá? Agora, é só fazer isso aqui, ó, 100 vezes 4, 400. Essa é a quantidade de bactéria que vai estar reproduzindo durante o processo, tá? Ela não é de marcar X, então é só vocês copiarem essa resposta. Espero que vocês tenham compreendido.